Apesar da temperatura na casa dos 30 graus e da sensação térmica de muito calor, nada impediu a diversão dessa turma. Crianças, adultos e famílias inteiras acompanharam a prova com entusiasmo. É a paixão pelo esporte e a nostalgia de reviver a infância que impulsionou os participantes. Hoje está muito mais fácil ficar no joguinho, ficar na televisão. Bom, eu tenho um filho de 13 anos, a gente mora em apartamento, então a tendência é que ele fique mais no joguinho, no celular, no videogame. Mas aqui é uma oportunidade de a gente trazer para a rua. Nós fizemos um trabalho também de juntar para construir os carrinhos. Então a gente começou desde o início do projeto tentando agregar, engajar a família. A competição ocorreu pela primeira vez em Pato Branco. A prova foi realizada na rua ao lado do PB Shopping. O evento foi organizado pelo grupo Pato Ladeiras, que conta com 12 integrantes. O grupo, formado há apenas 90 dias, teve a iniciativa de apoiar o projeto Jojocas, com a arrecadação de alimentos como ingresso para participação. Estávamos pensando no que a gente podia fazer na comunidade que pudesse também ajudar o próximo. E aí surgiu um dia, a gente estava assistindo na televisão e vimos que em outras cidades acontecem muitas corridas de rolimã. E aqui em Pato Branco há muito tempo não tinha, né? Quando a gente começou a conversar com as pessoas, muita gente lembrou lá de trás, da infância, de outros momentos, quando era mais jovem. E contando para a gente que há muito tempo já não se tinha mais a corrida. E aí nós pensamos, poxa, então vamos tentar trazer, além da brincadeira, resgatar uma brincadeira da infância, né? Da maioria de nós, pelo menos, e juntar isso com algo que possa ajudar, né? Mauro Sérgio, natural de São João e presidente do grupo Caipiras do Asfalto, trouxe sua equipe para Pato Branco, com o intuito de auxiliar na organização da competição. O grupo, criado há oito meses, já realizou dois eventos de disputa de carrinhos de rolimã na cidade. A princípio, como o Pato Branco está fazendo um dos primeiros eventos aí, então a gente ajudou o pessoal a organizar toda a parte, até pintamos hoje. Explicamos para eles como que funcionava a todas as categorias que tem, então hoje estamos fazendo com seis categorias, né? Desde a pesadinha do infantil até os adultos mais velhos. Com apenas oito anos, Gabriel participou de sua primeira competição e compartilha como se apaixonou pela brincadeira. O pai começou, daí eu fui junto com ele. O pai do menino sente um imenso orgulho ao ver o filho seguindo seus passos. Rudinei começou a participar das competições há dois meses e desde então tem se dedicado com entusiasmo ao passatempo. Comecei a andar junto com o pessoal lá de São João e vendo as outras crianças, os filhos dos outros pilotos da equipe, eu fiz o meu carinho mais para incentivar o Gabriel e a própria Laura, minha outra menininha, para andar também. Porque hoje a maioria das crianças só ficam atrás de telas, celulares e tal, então o objetivo dos carinhos é esse. A gente está fazendo um para o Gabriel agora também, é participar e se divertir com o pessoal.